É de extrema importância que nós estejamos atentos ao que o mercado está mostrando para a gente, as notícias que estão acontecendo para procurar tirar o melhor proveito desses acontecimentos. A gente teve a Jornada Mundial da Juventude no Rio no ano passado, em 2013, teremos o Rio, as Olimpíadas no Rio em 2016 e São Paulo é uma cidade próxima que vai sediar alguns jogos também das Olimpíadas. Então, eu chamo a atenção porque ainda assim é possível a gente ampliar a divulgação do nosso consultório, da nossa clínica para atingir esse perfil de público aqui. E de que forma que a gente, qual é a maneira mais fácil de entrar em contato com esse perfil de cliente? É o site, é a internet. Uma curiosidade, quem aqui no seu consultório, na sua clínica, já tem um site, já divulga sua clínica através do site? Por favor. 20% aproximadamente do pessoal que está aqui hoje. Então, é muito pouco perto da realidade, da importância que o site representa para o consultório. E um erro muito comum é que as pessoas veem o site como uma simples ferramenta de divulgação, de captação. Isso está errado. O site nada mais é do que uma ferramenta de indicação, porque o site hoje pode ser extremamente interativo com os pacientes. Vocês já ouviram falar de turismo e saúde. Aqui a gente tem um estudo realizado pelo Einstein, que apresenta as principais especialidades procuradas pelo turista. E vejam a odontologia aqui. É a quinta área mais procurada. Então, aí eu reforço a ideia de que a internet, ela é extremamente representativa e a gente deve saber utilizá-la de uma forma profissional. Grande parte das pessoas estão no Facebook, mas utilizam o Facebook apenas como uma ferramenta de comunicação com amigos, com parentes. Não utilizando de uma forma a divulgar, a se relacionar com seus pacientes, com seus clientes. Mas a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Aqui é uma matéria também adaptada, trazida pela revista Veja, que mostra a diferença de valores praticados no Brasil e no exterior. Aqui, em relação ao tratamento de canal, ela não traz detalhes sobre quais as variáveis utilizadas para fazer essa comparação aqui. Mas sabemos que sim, a odontologia aqui no Brasil é mais barata do que a odontologia praticada fora. E por que que tantas pessoas vêm a São Paulo, vêm ao Brasil procurar por serviço odontológico aqui? Porque a nossa odontologia é uma odontologia de excelência. Ela é representativa no mundo inteiro. E é, como vocês estão vendo, mais barato, o custo é menor, quando comparado a países desenvolvidos lá fora. Então, por isso que as pessoas... É de se estranhar que esses turistas venham a São Paulo procurando pelo serviço odontológico? Não. Agora, quantos profissionais estão vendo isso, analisando essas informações de forma crítica e divulgando o seu estabelecimento? Para isso é necessário planejamento. Então, dentro desse contexto, uma premissa que a gente deve adotar é que investir em publicidade não é gastar, é investir. Só que você precisa fazer isso de forma planejada, utilizando diferentes canais de comunicação. Dentre deles, a internet é uma. A internet, eu me refiro, site, Facebook, blog. A gente tem os jornais de bairro também. Nós acabamos de ter a Copa do Mundo. Então, o esporte estava no dia a dia de todo brasileiro, de todo mundo. Qual era, naquele momento, um assunto que os jornais se interessariam bastante por publicar? Relacionado à odontologia. Trauma. Odontologia do esporte. Então, vejam, era uma oportunidade que muitos colegas tinham de entrar em contato com o jornal do bairro, escrever um jornal sobre odontologia do esporte e colocar o seu nome. Maneiras, hoje, muita gente questionava anos atrás que o dentista poderia dar esse tipo de entrevista, não colocar o seu site, não colocar o seu telefone, porque o código de ética realmente não permite. Mas, vejam, você fazer uma matéria dessa, escrever um texto desse, você vai assinar o seu nome e vai colocar o CRO. Se a pessoa está com o seu nome lá, onde que ela vai te buscar? Na internet. Ele vai digitar o seu nome e, se você tiver um site, se você tiver uma página do consultório da clínica, ele vai te encontrar. Lembra do que eu falei sobre o planejamento? Então, isso daqui é um guia que pode ajudar muito no consultório odontológico. Então, a gente vai colocar numa planilha Excel, a minha sugestão é que seja utilizada uma planilha Excel, você vai colocar a mensagem que você quer passar, a ação que você vai realizar. Então, é porque a gente está próximo aí do Natal. Então, nós vamos colocar lá uma ação de Natal, um e-mail marketing que vai ser enviado para os pacientes. qual é o público-alvo, como que ele vai ser divulgado, onde vai ser divulgado, quando, por quê, como e qual capital, se isso vai ter um custo ou não. Então, vejam, todas as ações de comunicação do ano de 2015 inteiro, é possível planejar e colocar numa planilha. e isso é fácil, gente, quer dizer, no início dá trabalho elaborar essa planilha, mas uma vez elaborada, para 2016, você vai ter o simples trabalho de atualizar. Quem vai fazer, quem vai mandar, quem vai lançar isso? Você pode treinar e capacitar a sua secretária a enviar esses e-mails, a fazer uma... Você pode criar uma espécie de newsletter com notícias relacionadas à saúde bucal e enviar para os seus pacientes, para os seus clientes, a cada 15 dias ou uma vez ao mês. É uma forma de você reforçar o nome do seu consultório, da sua clínica odontológica. Mesmo para aqueles pacientes que não estão em tratamento com você naquele momento. Então, fica a dica aí desta planilha que pode ser feita. E claro, após realizado, é interessante a gente avaliar os resultados. Qual foi o feedback que eu tive? Quais os comentários que eu recebi do paciente? Incentivar a sua secretária a perguntar aos pacientes se receberam o e-mail de Natal, como neste exemplo que nós acabamos de dar. É importante você analisar e pontuar quais foram e como aconteceram esses resultados. Algumas ações essenciais que o consultório e a clínica tem que ter. É fundamental que haja uma logomarca, onde o paciente vai te encontrar, vai te visualizar, vai lembrar de você de uma forma mais fácil. Uma folheteria adequada, um padrão de comunicação, é um padrão visual padronizado com relação a cores, com relação a fonte. Não adianta você ter no seu site ou no seu cartão de visita, você usar uma logomarca, um tipo de fonte e num folder utilizar uma completamente diferente. Perde a identidade da marca, perde a sua identidade. Então, é importante que tudo isso seja padronizado e que, obviamente, seja utilizado o site na internet, porque é uma ferramenta extremamente barata e extremamente eficaz também. Em todo o material de comunicação que a gente for utilizar dentro do consultório, a dica é utilizar sempre uma linguagem acessível ao paciente, passando credibilidade, evitando termos apelativos e sempre utilizando imagens. E, óbvio, não me refiro a imagens de antes e depois, para o pessoal da fiscalização que está aqui. Imagens ilustrativas, como aquelas que a gente viu no folder daquela campanha do Aqui Tem Sorriso. Imagens positivas. Além disso, através da tecnologia, existem tantos vídeos de empresas que ilustram aquele determinado tipo de tratamento. A gente tem que utilizar esses vídeos. Podemos utilizar esses vídeos dentro do consultório. Mas há uma regra para isso? Não. Você tem que usar no consultório aquilo que lhe é mais fácil de manusear, que você se sente mais seguro de apresentar para o paciente. No momento de negociação, por exemplo, se você tem o costume de desenhar ou de apresentar no Atlas ou de usar um vídeo, use aquilo que você se sinta mais à vontade. Mas o que eu quero dizer é, a tecnologia está aí, a gente tem que conhecer, tem que buscar essas ferramentas, esses vídeos e tentar, na medida do possível, utilizar no dia a dia do consultório. O que eu quero dizer,